O Léo, outra coisa também, a gente falou bastante sobre valor de banca, até foi um corte que muita gente comentou, falou sobre isso e tudo mais, se a pessoa zera uma banca de R$100, ela também zera uma banca grande, foi o que você tinha falado. Cara, a sua visão, por exemplo, vou trazer um assunto um pouco mais recente, tivemos recentemente, não sei se você acompanhou, o Thierry que acertou a odd lá de R$5.000, ele acertou uma odd de R$5.000. Perdão, cheguei a ver um... Ele transformou R$25,00 em R$123.000, né? Obviamente que ele colocou um valorzinho ali simbólico e tudo mais. Você acha que até que ponto esse tipo de conteúdo, esse tipo de aposta, né? Ele influencia de maneira boa ou ruim para o cenário das apostas? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, Edivan, depende, porque as pessoas aqui no Brasil, elas infelizmente querem ficar ricos do dia para a noite. Por um lado é ruim, porque isso estimula a pessoa, às vezes, colocar um dinheiro que não pode. E por um lado é bom também, que às vezes a pessoa ali tem mais consciência, né? Pessoa que, tipo assim, quer entrar no mercado, mas já quer entrar com cuidado ali, não quer perder muita cabeça, entendeu? Às vezes a pessoa coloca um valor simbólico ali, por exemplo, ele colocou R$25,00, não foi? R$25,00. Então, aí se, às vezes, a pessoa quer mais cabeça, ela entra com R$1,00, R$2,00 ali, transforma num dinheiro bom, entendeu? Então, depende muito, cara. Ao meu ver, é meio, tipo assim, é meio para o lado ruim. Porque muitas pessoas, às vezes, colocam o valor que não pode perder, cara, infelizmente, entendeu? Porque às vezes desintera ali R$50,00, R$25,00 de uma conta para poder fazer isso, entendeu? E também outra coisa, fazendo um complemento que você falou, a pessoa pode pensar assim, pô, o cara colocou R$25,00, imagina se eu colocar R$100,00. Exato. Também tem essa parte, né? Tem essa parte aí. Porque aqui é o negócio, quanto mais alto o retorno, mais a pessoa cresce o olho, cara, entendeu? Então, é meio perigoso por conta disso. Às vezes a pessoa coloca até R$500,00 ali. É, porque imagina só, se o cara era com R$25,00, fez R$123,00, com R$100,00, ele ia fazer R$600,00. Aí o cara falou, pô, a próxima que ele mandar... E o engraçado, até quando eu falei com o Carlos Henrique no Bola em Jogo, inclusive, galera, se você não acompanha o Bola em Jogo, está perdendo muito conteúdo top. Aqui no próprio canal, Trader de Ivan Cervantes, nós temos um novo programa que a gente ajuda, né? A pessoa a apostar e vai ter convidados e tudo mais. E na semana passada foi o Carlos Henrique, ele falou sobre isso. Ele falou o seguinte, o problema de apostar, a pessoa acertar uma odd tão grande, é que os seguidores dessa pessoa, que ele vai ganhar muito, ele ganhou 60 mil seguidores. Isso viraliza muito. Viralizou muito. E o que acontece? A pessoa vai ficar esperando sempre a próxima, ele acertar a próxima. Então, assim, ele acertou uma de R$5.000 agora, uma odd de R$5.000. Aí a pessoa viu que ele colocou R$25,00. Aí a pessoa vai tão confiante que ele vai acertar de novo, que a pessoa coloca R$100,00, que a pessoa coloca R$200,00, que a pessoa coloca R$300. E não é assim que funciona. A gente sabe que, querendo ou não, o que ele fez conta muito com o fator sorte. Porque ele colocou três placar de empate, 0x0. E é um valor que também não ia fazer diferença. Para ele, exatamente. Então, e outra, no jogo do Flamengo e Vasco, o Gabigol perdeu um pênalti. Era para ter sido 1x0. Então, assim, vários fatores contribuíram para que ele pudesse ter aquele resultado. Só que será que nas próximas isso vai acontecer? Será que quantas vezes é óbvio que, tipo assim, ele acertou uma odd de R$5.000,00? Para ele ficar negativo, ele tem que apostar. Se ele seguir a mesma metodologia, com a mesma quantidade de valor e de stake, ele tem que errar R$5.001,00 para ele ficar negativo. Certo? Ele tem que errar isso daí. Então, a pessoa tem que ter esse entendimento que não é, tipo, todo dia ele vai acertar. Não é todo dia que você acerta, não é todo dia que eu acerto. As pessoas têm que entender isso. Isso que é complicado, né, Léo? É, cara, porque, tipo assim, muita gente não aceita o Red, né? Infelizmente. Então, tipo assim, se a pessoa não fizer aquela gestão ali, como eu falei para você... Como a gente estava conversando no último podcast, cara, ela vai perder a cabeça, entendeu? E eu também tomei Red nesse jogo do Flamengo. O Gabigol perdeu o pênalti. Mas, tipo assim, eu estava dentro da minha gestão. Ali estava com a minha banca em segurança. Então, tipo assim, pô, aquele Red doeu? Não vou mentir, doeu, cara. E perdeu o pênalti, bateu mal. Mas, tipo assim, vida que segue. Outras pessoas, não, cara. Às vezes teve muita gente ali que colocou dinheiro que não podia perder. Exatamente. Entendeu? Aí fica difícil. E aí que complica, né? E aí complica, entendeu? A pessoa acaba se enrolando por conta, às vezes, de um jogo de futebol. Exatamente. Então, galera, sempre quando vocês forem apostar... E óbvio que, tipo assim, o cara fez história. O cara acertar uma odd de 5 mil... Ele tirou muita onda. Entendeu? Ele fez história no cenário de aposta. Mas saiba que não vai ser sempre que isso vai acontecer. Talvez... Talvez... É óbvio que ele já acertou uma odd de 700. Assim, ele já vem num histórico de acertar. Mas talvez pode ser que ele nunca mais acerte uma desse nível, né? De 5 mil, uma odd de 5 mil. Torçamos pra que ele consiga várias e várias pra poder ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que seguem ele, pra poder ganhar mais dinheiro. Mas numa desse tamanho, é muito difícil, né? É muito difícil. Tem vários fatores envolvidos. Muita confiança. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né, Léo? E é igual você falou, né, Edivan? As pessoas ficam com a esperança ali. Poxa, qual que ele vai mandar? Pô, a próxima eu vou pegar. A próxima eu não vou deixar passar, não. Muita gente fica nessa esperança, né, cara? Ele tem que tomar cuidado. É onde tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes ele não manda, aí vai atrás de outro. É. Entendeu? Sempre assim. Aí acha lá, pô, o cara fez uma odd de 500 ali. Fez uma odd de mil. Aí vai lá, coloca às vezes o dinheiro que não pode perder. Aí depois, né? E às vezes vai no Instagram do cara e ainda quer criticar o cara. É, e aí, por exemplo, o cara erra a próxima. É. Aí vai lá criticar. Aí erra depois, porque vai ser normal. E depois, se ele continuar tentando uma odd tão alta assim, aí sabe que as dificuldades são muitas. Muito maiores. Então, se ele seguir sempre mandando daquele tamanho de odd, big odd, uma hora ele vai, tipo assim, as pessoas que estavam lá falando que ele era Deus, vai estar criticando ele. Exato. Então, tem muita essa questão. E principalmente no Brasil, a gente sabe que as pessoas são muito imediatistas e acabam tendo esse problema, né? Até por conta da situação do país também, né, Edivan? Poxa, hoje as coisas estão difíceis. Então, poxa, qual pessoa que não quer ter uma vida melhor? Dar uma vida melhor para a família. Então, fica nessa expectativa também. De poder pegar e acertar uma odd alta. Entendeu? Você acha que uma odd dessa é meio que comparado com uma mega cena, por exemplo? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque, poxa, se a gente for numa loteria pagar uma conta, você vê muitas e muitas pessoas ali fazendo um jogo de loteria. É basicamente a mesma coisa. É aquela famosa fezinha, né? A pessoa faz ali, entendeu? Então, eu comparo... Bom, na minha opinião, né? Não sei se a galera aí vai ter opinião diferente, mas isso daí, galera, é como se... Para mim, né? É como se fosse uma mega cena. Entendeu? É mais ou menos comparado a uma mega cena. Porque a gente sabe o quanto é difícil acertar, né, Edivan? A gente que é lucrativo com o mercado, a gente tem a noção que é muito difícil acertar uma odd dessa. E você acha que, por exemplo, o nível de consciência das pessoas está mudando? Você acha assim, tipo assim, quem sabe que, por exemplo, dois, três anos atrás, esse cara não estava nem aí. O cara queria, tipo, apostar um real para voltar mil e tudo mais. Você acha que esse mesmo nível de consciência, ele ainda é perpetuado? Ou você acha que está mudando? Por exemplo, as pessoas falam assim, pô, estou percebendo que isso aqui não é legal. Estou percebendo que, tipo assim, essas pessoas estão mentindo com isso. Estou percebendo que isso não é verdadeiro. Estou entendendo. Você acha que a comunidade, os apostadores estão tendo essa visão? Ou você acha que não ainda, que ainda estou muito adormecido? Então, Edivan, o que acontece? Às vezes a pessoa aprende com a dor, né, cara? Infelizmente. Às vezes, tipo assim, eu acho que as pessoas ainda perdem um pouquinho a noção na hora de apostar, cara. Infelizmente. Entendeu? Aí vai lá e aprende na dor. Poxa, perdi o dinheiro que eu não podia perder. Já não vou fazer mais. Entendeu? Então, eu acho que ainda não. Eu acho que as pessoas ainda têm um tipo de pensamento... Mais imediatista. Mais imediatista, entendeu? Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta. Onde o selecionado vai vir para São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação. E ainda vai poder ganhar 30 mil reais em dinheiro. É muita coisa. Para participar é muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de 100 reais e fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red. Não tem problema. Fazendo isso, você já está apto para ser selecionado a estar aqui comigo, frente a frente e participar da A Grande Aposta. Já imaginou você receber 30 mil reais em dinheiro? Me conta aqui o que você faria com 30 mil reais. Muita coisa, não é verdade? Você poderia abrir um negócio, você poderia fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com 30 mil reais. Imagina só 30 mil reais agora no seu bolso. Automóvel e jate. Mansões. Você pode sim realizar esse sonho, realizar sim essa oportunidade, que é muito simples como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto para participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vou nos disponibilizar para você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura. Eu tenho certeza que você sendo selecionado, eu vou fazer de tudo para que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de 30 mil reais.